Bom dia pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um tropeiro delicioso. Tropeiro símbolos, gostoso, muito delicioso. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse tropeiro. Eu estou aqui com a gordura de oito resmo. Eu vou fazer um quilo de tropeiro, um quilo de feijão. O feijão está aqui cozido, vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu estou aqui com um quilo de feijão escorrido, escorritinho. Não deixe cozinhar para derreter, deixa assim pessoal, interessante. Uns dez minutos, né mamara? Depende do feijão. Depende do feijão e do fogão. E da sua panela. Não deixe derreter e nem cru, que às vezes um quilo de feijão tropeiro, muito cru, não fica muito bom. Eu estou aqui também com dois gomos de linguiça calabresa para um quilo de feijão. Eu acho que esses dois aqui, esses dois gomos de linguiça é suficiente. já vou jogar aqui na panela para fritar, na gordura, né. Vou deixar fritar. Que tanto de gordura tem aqui, irmã Maria? Ó, esse é a gosto, né. Esse aqui para um quilo, né, de feijão. Eu acredito, eu não menti, né, mas eu acredito que aqui tem mais ou menos a suplemento. Tem esse miel, né. Tem esse miel, né. Mais ou menos, de gordura. Mas isso aqui é a gordura de floresa, né. E eu estou usando para fazer o nosso tropeiro, né. Aqui vai o alho, né. Assim fritar a nossa é linguista, né. Aí eu vou colocar o sal com alho aqui dentro. E vou colocar também um pouquinho de corante. Eu gosto de colocar corante a gosto, né. Vocês que sabem. E é a gosto. E aí a gente vai fazer. Você vai ver como fazer tropeiro, viu. Pessoal, aqui por três minutinhos. Três minutinhos ficou bom. A nossa linguiça. Não pode ajeitar muito não, tá, pessoal. Se não endurece, ela é linguiça calabresa, se não ela fica dura, tá. Vou colocar o jacarão. Vou mostrar para vocês. Vamos começar já com a tropeiro. Vou colocar o meu sal, sal com alho, já temperado. Colocamos um tanto assim, ó. Prontinho. Já dá uma coitadinha no sal. Aqui dentro, junto com a linguiça, que você coloca o sal. E com esse óleo, com essa gordura aqui do colesco. E vou colocar também, então, um pouquinho de corante. Colocamos aqui de corante. É a gosto, viu. Se você não gostar, não crescer. Esse aqui é a gosto. Se eu gosto, eu vou colocar aqui. Tem que escorrer, pessoal. Por isso que está aqui nessa escorredeira, tá. É que eu tenho que escorrer. Não pode ficar com caldo, não, tá. Senão, não vai estar na farocinha. Senão, não vai dar aquela farocinha bonita de feijão. Feijão, filho de feijão, né, Amara? É um filho de feijão. É um filho de feijão. Não deixe o feijão cozinhar para ter feito, senão, não vai dar. Senão, não vai dar para o que, tá. Aqui não tem cebola. Vocês viram que não tem cebola. Mas se vocês gostarem, pode colocar, né. E eu não coloco, porque nem todo mundo aqui gosta, né. É por isso que eu não coloco. Mas se vocês colocarem ele, fica a vontade. E aqui fica gostoso do mesmo jeito. Bem temperado por causa da gordura, né. O sal com alho. E vai esse temperinho aqui, ó. Sazonzinho também a gosto, né. Eu gosto também, que dá um sabor. Eu vou colocar dois, porque tem um quilo de feijão. Esse aqui é a gosto. Se não quiser, vai ficar gostoso do mesmo jeito. E agora, mamãe, agora eu vou deixar aqui pegando o gosto. Você vai desligar o fogo. E deixa pegar gosto. A loboça calabresa vai passar o sabor para o feijão. Aí eu posso mexer agora a farinha? Não. Você vai deixar esfriar um pouquinho, né. Vai deixar pegando gosto. Eu vou deixar aqui ferir mais um pouquinho. Só um pouquinho. Quanto tempo? Dois minutinhos só. Tá vendo? Deixa eu fazer aqui dois a três minutos. Não precisa mais do que isso. Vai do seu fogão aí também, né. Meu fogo quer vir rápido, quer descansar. Aí eu desligo. Deixa descansar um pouquinho. Fazer um pouquinho. Fazer uma coloca a farinha do feijão muito quente, né. Deixa eu pegar um pouquinho. Logo após, eu vou mostrar pra vocês já fazendo. Eu tropei aqui uns minutinhos. Vou voltar. O meu tomismo está pronto. O tomismo está frio. Sequinho, bem sequinho. O tomismo fica sequinho, sequinho. Vou mostrar pra vocês. Está sequinho o tomismo. Aqui, ó. Bem sequinho. Bem sequinho. Ó. Ó. A gente vai perguntar. Vão Maria, como que faz pra ficar tão mole assim, ó. Ó. Com. Eu... Depois eu mostro pra vocês. Eu ensinei a minha filha. A gente sempre fritava. E ela é que faz esse estorismo aqui. A gente vai mostrar. Ela vai mostrar. Ela fritando pra vocês. Como que faz pra ficar tão mole desse jeito. Né. Então, ó. Bem mole, mole mole. Você põe na boca de ré. Tá vendo? A gente vai mostrar. Como fritar esse torrejo. Pra ficar assim. Porque às vezes a pessoa. Quer fazer o tropeiro. Mas não sabe como fritar o torrejo. Isso que é torrejo normal. Torrejo comum. Não é torrejo de barriga, não. Torrejo comum. Né. É. Fica assim. Não fica cheio de gordura. Não tem gordura nenhuma, pessoal. Tá todo sequinho. Tinha toda gordura. Então, é muito prática. Muito simples. Muito fácil de fazer. Nós vamos mostrar. Como fritar esse torrejo pra vocês. Pra ficar assim. E o meu feijão já está bom. Pessoal. Vou desligar. Vou deixar esfriar um pouco. E vou mostrar pra vocês. A quantia da farinha. Então. Tá bom. Tá bom. Pessoal. Nós vamos mexer. Né. O tropeiro. É. A farinha. Aqui. Eu não coloco por mentira. Vocês vão colocar o tanto que vocês querem. E fica bom o tropeiro. Não fica com muita farinha. O tropeiro não pode ter muita farinha. Tá, pessoal? Você põe lá mexendo aos poucos. Vou mexendo aos poucos pra não ficar com muita farinha. Tá muito cedo. Tá muito cedo. E aqui ó. Ele tá muito quente. Não muito quente. Não pode ficar muito quente. Senão ele vai durar. Uma parte. Tá. Fica assim ó. Soltinho. Tá vendo? Não vai ficando aqui. Tropeiro tem que ter mais óleo. Então pode ser com muito pouquinho óleo também. Tá, pessoal? Mais um pouquinho. Vai pôndo pouco a pouco. Esse aqui é um quirk. É um quirk. É um quirk de tropeiro. Deixa seu tropeiro bem molhadinho. E vai ficar bem delicioso o seu tropeiro. Bem molhadinho. Não deixe seu tropeiro muito seco. Porque as pessoas vão gostar de um tropeiro seco, né? Cheio de farinha. Porque tá bem molhadinho, ó. Tá molhadinho. Tem bastante óleo que ele vai ficar bem seco mais óleo. Viu, pessoal? Não pode ser do tropeiro sem óleo, né? Tem bastante óleo que ele vai ficar bem seco mais óleo. Vou jogar um pouquinho de couve aqui por cima. Vai o ovo aqui? Não. Não põe o ovo aqui no meio. O ovo vai inteiro no prato. Não, não. Não é misturado o ovo aqui só. Aqui não vai nada. Só... Você vai misturar aqui só a linguiça calabresa. Você vê que só tem a linguiça calabresa. Torreza separadinho. O ovo separadinho. Tudo separadinho. Eu vou jogar um pouquinho de couve aqui. Mas a couve também vai separado no prato. Só pra deixar muito o nosso tropeiro ficar bonitinho. Viu? Só pra dar uma colorida de verde nele. Pra ficar bonito aqui na panela, pessoal. Mas eu vou montar um prato pra vocês. Vou montar um prato pra vocês como vai ficar. Chegar a visita nas suas casas. Então, vocês vão montar um prato muito bonito. Aqui ó. Olha ó. Molhadinho. Bem molhadinho. Não aceito. E gostoso. Delicioso. Vou montar um prato e mostrar pra vocês. Como se monta um prato? Como se monta um prato? Não se preocupe. Senão vocês montam o prato, tá? Vocês montam o prato. O prato que vocês, né? Querer comer. O prato que vocês comem o seu prato, né? Eu vou montar aqui. Assim o meu prato, né? O meu gênero. Quem vai aqui montar pra vocês verem? Vou montar pra vocês verem aqui ó. Vou colocar aqui. Covinha. 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 Isso. Torrezo. Torrezo. Torrezo a gosto. Aí ó. Vem. Assim que sempre faz o tropeiro, tá? Não mistura tudo. Não mistura torrezo. Não mistura ovo lá no meio. Assim que se monta o prato de tropeiro. E se vocês gostou. Dá o seu like. Se inscreve. Dá o seu joinha ali. E escreve no canal. Dicas caseiras. Dava Maria. Ou dicas de curiosidade. Muito obrigada. Viu pessoal? Um bom dia. E tem um bom almoço.